Bem, uma frente fria se desloca pelo estado de São Paulo. A partir da noite de hoje, vai manter o tempo instável com o céu nublado e por ocorrência de pancadas de chuva que poderão ser acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de ventos e podem ser ocasionalmente fortes essas pancadas de chuva. E a partir de quinta-feira, a partir de amanhã, as temperaturas em ligeiro declínio. Hoje a máxima prevista é na casa dos 29 graus, mínimo registrado hoje no campus da Bela Vista, 20 graus. Essa mudança no tempo, então, já está chegando aqui a nossa região? Já está chegando aqui pela imagem de radar do IPM de Bauru, da Unesp, lá de Bauru. A chuva já está entre Botucatu e Piracicaba, né? Eu acho que no começo da tarde, meio da tarde, o tempo deve mudar para nós aqui, Carla. E segue por alguns dias, Borigo, esse tempo instável? E essa chuva deve persistir até quinta-feira, sexta, o sol volta a brilhar de novo e é só semana que vem que há nova previsão de chuva, mês que vem começa a chover de novo.